Muito bem, para falar mais sobre esse terceiro dia de festa aqui em Paracatu, eu recebo ao vivo o Leonardo Barros, presidente da BESP. Leonardo, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Obrigado, obrigado TVC mais uma vez pela oportunidade da gente estar falando desse evento tão bonito. Léo, como participar de tantas atrações que vai ter hoje no terceiro dia, só o terceiro dia, ainda vai ter o quarto e o quinto dia de muita festa aí. O que vai fazer destaque hoje aí? Uma das grandes destaques é a abertura do festival de música. Ah, sem dúvida, né? O décimo nome do festival de música, a expectativa é muito grande, temos muitos estados representados nesse festival e nos dá a felicidade de ter pessoas que já vieram no festival em outros anos selecionados, outros que estão vindo pela primeira vez e já estão, assim, muito felizes pela participação. É um dia longo, a noite será de muitas atrações hoje, né? A gente começa mais cedo, inclusive, a programação hoje. O festival de música começa pontualmente às oito da noite e aí a gente encerra com um lindo show no palco principal com Viola dos Vales, né? Nós temos os maiores violeiros de Minas, com participações especiais do Aê dos Violeiros, é um show lindíssimo para quem gosta de viola, para quem gosta de música popular brasileira, para quem gosta da música raiz, tem que ter presença marcada nesse grande show que vai ter. E aí o palco alternativo é uma novidade esse ano, que tem dado muito certo, né? Nós tivemos ontem Enos e companhia participando com a gente, Atômica Groove no primeiro dia e hoje teremos também um grande show com o Márcio Fernandes e que vocês não podem perder. A estrutura está magnífica, nós pensamos em todos os detalhes, na alimentação, na comodidade das pessoas, no entretenimento para as crianças. Então, todos têm espaço marcado no Festival Cultural. Léo, só para a gente fazer uma cronologia aí, o Festival de Música começou antes do Festival do Patrimônio Cultural, que você falou que é a 19ª edição e o Festival está na 11ª. Exatamente, o Festival de Música começou vários anos atrás, é uma iniciativa de vários atores, mas o Sesc pegou essa responsabilidade no passado para que pudesse desenvolver o Festival de Música e ele ininterruptamente funcionou por 19 anos. Agora agregou. E aí agrega com o Festival Cultural, a gente traz a gastronomia e as outras artes junto também no Festival e se torna o grande Festival Cultural que estamos há 11 anos. Então, o Festival de Música é um marco na história e na cultura de Paracatu. Lembra que o festival, os festivais de música eram tradicionais em 1960, 1970, e grandes músicos brasileiros como Milton Nascimento, Caetano Veloso e vários outros surgiram através dos festivais de músicas brasileiros. Então, essa era uma pegada que tinha muito na década de 60 e 70. Paracatu resgata isso há 19 anos atrás. Mas, ininterruptamente, a gente tem feito o festival e tem sido sucesso, dado espaço a muitos músicos autorais, que não têm um espaço na grande mídia e que começam seus trabalhos e, às vezes, decidem também ser assim, fazer esse trabalho autoral e, ano a ano, participar nos festivais. Então, para nós, é um gosto a mais o Festival Cultural, o Festival de Música. Você falou sobre a gastronomia aí, então amanhã vai ter também uma explosão de sabor, que vamos saber quem é o ganhador dessa edição de 2024. A expectativa está grande para quem comeu os pratos e para quem não comeu e está indo na praça. Mas aí tem a oportunidade, né? Claro! Todos os pratos estão dispostos, né? No Largo do Rosário, os 20 restaurantes participantes estão lá e você pode ter o privilégio de experimentar esse prato e, quem sabe, ter experimentado o prato, né, vencedor. Sim, sim. Então, são vários prêmios de atendimento, de sabor, de melhor prato, de mais vendido, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer amanhã. Não só quem experimentou os pratos, né, quem teve a oportunidade de experimentar aí em casa e os restaurantes estão ansiosos para saber esse resultado, que será amanhã. E logo em seguida, o resultado do Festival de Música. Então, as 10 melhores músicas passam para o sábado, reapresentam novamente e a gente tem, de fato, o ganhador do melhor prato e da melhor música do Festival Cultural. Você acredita que vai ser um trabalhão para os jurados escolherem a gastronomia e a música, Léo? Com certeza! Tem muitos bons pratos e tem muitas boas músicas. E quando a gente consegue juntar tudo isso num espaço só, curtir uma boa música, né, e comer um bom prato, sem dúvida nenhuma, é a melhor receita. E a gente já pode experimentar isso desde o primeiro dia, né, Cláudio? O Abril, com Chave de Ouro, com Carlinhos Brown, grande show da Samanta Carpinelli em seguida. Ontem a Ana Lu também deu um show, que é uma menina que é prodígio na música popular brasileira. Então, nesses dias, a gente já está experimentando isso. E ainda com o que há mais no sábado, de saber quem é o vencedor, vai ser sensacional. Léo, esse ano também, a população vota para escolher as músicas ali também? Vota! A partir de hoje, na praça, tem um QR Code, onde vocês podem votar. Inclusive, terá a transmissão da TV Cultura, do Festival Cultural. Você que está em casa, assistindo de casa, e que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e que estiver assistindo o festival, vai ter a oportunidade de votar nessa melhor música que você entende que é a melhor música pelo voto popular. Então, mais uma vez aí, o público participante, presente e o não presente também, podendo participar do festival. E domingo, bem cedinho, tem o Café da Fidalga. Tradicional, já no festival, você quer tomar um café de manhã diferente. Esse ano, a gente tem a oportunidade, que tem a Lojinha das Quitandas, na Casa Paracatu. Então, estamos fazendo o Café da Fidalga dentro da Casa Paracatu, com a comodidade que aquele casarão oferece. Lá, a gente vai ter a oportunidade de deliciar vários quitutes de Paracatu, vários pratos nossos de Paracatu. E também assistir um espetáculo teatral e curtir esse ambiente, que aí a gente já parte para a reta final do festival no domingo de manhã. Léo, muito obrigado pela sua participação. Deixo o espaço aberto para você destacar mais alguma coisa aí sobre essa edição que está incrível do festival. É só agradecer, Cláudio, pelo espaço. Agradecer o SEBRAE, a Prefeitura Municipal, por estar conosco mais nesse grande evento. A DESP tem um prazer de realizar, junto com essas duas instituições, a Kim Ross, que é a nossa principal patrocinadora, patrocinadora master, e todos os nossos colaboradores, a produção que está trabalhando no festival, mas principalmente o público presente, que mais uma vez respondeu o nosso chamado, está participando do festival, sente esse acolhimento que o festival oferece e que a cidade tem nesse clima gostoso de frio de julho. Não percam, quem não teve a oportunidade de assistir nenhuma atração ainda, vá ao Largo do Rosário, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a TVC, que tem uma programação sempre presente ali para vocês, mostrando o que é que vai ter a cada minuto, a cada momento. Então, obrigado a todos pelo apoio e vocês pela presença. Até mais tarde, Léo. E você também pode estar aí acessando as nossas redes sociais, todas como o TVC Paracatu, e acompanhar cada detalhe do festival. Vamos estar transmitindo hoje, ao vivo, o Festival de Música. E eu quero agradecer também a sua participação aqui no Jornal da Cidade de hoje. E se você quiser enviar a sua sugestão de reportagem, pode nos enviar pelo telefone 38 9997 3031. Na sequência, tem Geraldo Júnior com o repórter da cidade. Não esqueça, 8 da noite, transmissão do Festival de Música, o 19º Festival de Música, aqui pela TV Cultura Paracatu. Até mais.